Bem amigos, cemitério Campo Jorge, zona norte da cidade de Caicó. Foi aqui nesse cemitério ontem que um policial militar foi assaltado e sua namorada também. Local de oração, local de visitação de entes queridos aqui sepultados neste cemitério aqui na zona norte da cidade de Caicó. E ontem, felizmente, o policial militar do estado da Paraíba estava com a sua esposa ou namorada aqui dentro do cemitério e acabou sendo vítima de um assalto. A informação que nós recebemos é de que ele estava aqui, veio visitar a mãe que aqui é sepultada e dois homens armados pularam um muro. Muro, inclusive, muito baixo aqui. O pessoal tem acesso muito fácil aqui. Vou mostrar aqui a muretazinha. O pessoal tem acesso aqui ao interior do cemitério e armados de revólver ou pistolas. Eles renderam o policial militar que estava desarmado. Tomaram joias, dinheiro, celulares. Inclusive, a informação é que eles revistaram as vítimas, mandaram a mulher e o policial deitar no chão, inclusive aqui dentro do cemitério. Passaram a revistar. O policial estava sem a arma. Certamente, se estivesse armado, talvez aí isso teria sido até pior, né? Porque hoje os bandidos, quando descobrem que o cidadão é um policial, em muitos casos, eles acabam atirando na vítima. E o policial estava desarmado, eles levaram os objetos e fugiram, pulando aqui o muro de acesso. Possivelmente, aqui é o bairro Recreio, que é um bairro próximo aqui do cemitério Campo Jorge. Mas, infelizmente, essa é uma realidade muito cruel, né? As pessoas vêm para cá e acabam sendo assaltadas dentro do cemitério. Essa foi a informação que nós recebemos aqui no cemitério Campo Jorge, aqui na cidade de Caicó. A polícia pode fazer o trabalho dela. Lógico que a polícia não tem aí uma bola de cristal, né? Para adivinhar, certamente, nesse horário do assalto ontem, aqui dentro do cemitério, esses elementos estariam, talvez, aí, cubando o movimento. E quando eles perceberam, a hora certa, o momento certo, eles pularam aqui para dentro do cemitério e assaltaram duas pessoas assaltadas, o policial militar e sua mulher, aqui dentro do cemitério Campo Jorge, Zona Norte, aqui da cidade. E a nossa páscoa, o senhor é Corveiro aqui, né? É. Opa, vem cá, como é o seu nome? É Genildo. Genildo, lamentável, né? Genildo aqui, Genildo é Corveiro há muitos anos, eu já conheço o Genildo faz tempo. Genildo, é assim, as pessoas vêm para cá, mas, infelizmente, acabam sendo vítimas também de assaltos dentro do cemitério. É verdade, é verdade. Rapaz, é o seguinte, aqui não tem vigia, não tem nada. Além disso, se tivesse vigia, morria também, né? Aí o rapaz, eu acho que, eu creio que ele veio por trás, que é o interior ali atrás, tem um portão que não tem cadeado, sabe? Sim. Aí aproveitaram a oportunidade, aí renderam o rapaz, tomaram o que foi de pertence dele, né? Aí mandaram deitar no chão, a namorada também, e além disso, se ele tivesse armado, tinha sido até mais pior, porque ele, com certeza, ele reagiu, ia reagir, né? Aí, acontece. Genildo, não é a primeira vez que isso acontece aqui dentro, né? Não, eu quero aproveitar, cara, que veio uma mulher aqui, mas não tem culpa. Fizeram o tom dela, fizeram uma cruz com calça, sabe? Aí ela bota a culpa nos coveiros, nos coveiros não tem culpa. A gente tem muita obrigação aqui para resolver isso, né? Aí aparece de ano em ano, aí é uma polêmica, disse que ia até chamar o repórter. Não, pode chamar, porque nós não vamos pagar a instrução, porque o vandalismo aqui é grande, o vandalismo. Todo mundo faz de noite, todo mundo faz de dia. Tem também a questão do consumo de drogas, sabe? De droga, é, realmente tem droga, tem mulher que fuma droga, tem esses bairros que fumam droga, e se a gente for atrás disso, é capaz até de morrer também, né? Talvez seja preciso até que aumente, talvez, as rondas policiais aqui em certos horários. Não, com certeza, era para ter uma ronda policial, porque esse cemitério vem, entrega as baratas. Sabe por quê? Porque aqui, quem vem, quem vai, é quem manda, sabe? Esses povos que fumam droga, né? Aí é até um perigo. Se a gente for reclamar, é capaz de ser até morto também, né? Obrigado, Genildo. Está aí, portanto, obrigado, Corveira Genildo, aí pela atenção, a nossa reportagem. Está aí, portanto, assalto dentro do cemitério, consumo de drogas. Infelizmente, essa é uma realidade do cemitério Campo Jorge, Zona Norte, aqui da cidade de Caicó. Reportagem Cardoso Silva.